O nome da Pedro tá me falando, eu vou tirar, então eu vou tirar. Então, olha que o senhor menino precisa fazer o seguinte. Educação, tá querendo pular, porque eu vou rodo. Você vai passar aqui, tá bom? Você tá sem a esquerda? Eu vou rodo e presta. Tô querendo uma educação pra vocês saírem. Quem tá usando os postos aqui? Aqui fora a gente vai muito pouco. É viva, é financiado na Lua, pela Polícia Federal.